Consentimento, substantivo para permissão, licença. Uma coisa meio, concorda que eu faça algo ou não concorda? Parece uma coisa fácil, né? Um conceito simples, uma coisa de sim ou não. Mas por que então, quando a gente está falando de relações íntimas e principalmente de sexo, o consentimento gera tanta confusão? A real é que nem entre quem estuda o consentimento tem consenso sobre como ele deve ser definido. Nesse livro aqui, as autoras contam que os movimentos feministas tendem a olhar para a ideia de consentimento de quatro formas. Mas vamos no começo. A primeira forma de olhar o consentimento é a do feminismo mais radical. Nessa vertente, o consentimento nem existe. Afinal, por séculos, meninas e mulheres foram ensinadas a colocarem as necessidades sexuais dos homens acima das suas próprias vontades. Como se o sexo fosse feito para alguém e não com alguém. Então, seria praticamente impossível haver consentimento sexual genuíno, livre e não coagido. Só que, ao mesmo tempo que tem uma verdade nisso, é uma abordagem que anula completamente a vontade das mulheres. Como se elas, por causa da cultura que estão, fossem incapazes de responderem por si mesmas. E aí, vem a nossa definição número 2. Nela, o consentimento pode ser traduzido como não significa não. Não quero, para, vai embora. Se teve negativa, não há consentimento. Depois do não, tudo é violência. Só que nem sempre o não pode ser dito. É só pensar nos casos de abuso que acontecem quando a pessoa está dormindo ou medicalizada, sob o efeito de álcool ou outras substâncias, ou mesmo paralisada de medo. E aí, veio então a definição número 3. Aqui, o consentimento é traduzido como sim, significa sim. Então, para que aconteça alguma coisa, é preciso que o sim seja dito de forma muito clara, genuína, entusiasmada, enfim, como alguém que está mesmo afim. É como se o consentimento não fosse só respeitar uma negativa, mas ver o sexo como uma relação mútua de duas pessoas interessadas, sabe? Mas, calma, que isso não resolveu a questão. Porque se não for visto de forma crítica, o consentimento, mesmo quando presente, pode ser ineficaz. É a nossa quarta definição. Ela é baseada na ideia de que mulheres têm liberdade, autonomia e o desejo questionados o tempo todo. O que faz com que o direito de consentir ou não nem seja uma possibilidade em muitos casos. Mulheres podem dizer sim porque se sentem acuadas com medo ou porque sentem que não têm liberdade para dizer outra coisa. É o exemplo de alguém que cede as investidas do chefe porque sente que se não fizer, vai perder o emprego, a promoção. Só que reduzir o consentimento, a presença do não, também é bem perigoso. Afinal, ao contrário do que diz o ditado, quem cala não consente. Mas reconhecer as limitações do consentimento não quer dizer que ele nunca exista, ele pode existir. Só que sem considerar as desigualdades e as circunstâncias diferentes que limitam a nossa autonomia e as nossas ações, ele vira só uma ideia vazia. Então, é preciso falar de consentimento, mas entendendo a complexidade disso. Não dá para dizer que todo mundo é capaz de compreender os próprios desejos e se comunicar de forma clara. Nem dá para supor que a ideia de consentimento é o que vai nos proteger de todas as desigualdades e violências. A abordagem crítica considera o consentimento como um primeiro passo, um ponto de partida para irmos além. Considerando nessa conversa que sexo e sexualidade, além de fonte de realização e prazer, são atravessados por vergonha e poder. Reconhecer isso faz com que o consentimento seja só o começo de uma conversa longa, não o fim.